Fã galera, aqui que a gente tá falando em TIC, pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui ó, de Bradford 2019 E esse é o primeiro de vocês que é um canal, deixa o like com vocês aí, compartilha nas redes sociais, com seus amigos Também ó, segue nas redes sociais ó, tá tudo aí na descrição Galera, no último vídeo, a gente foi muito bem, a gente veio de vitória aqui ó Contra a equipe do Flamengo, a gente estava aqui ó, brigando ali ó Pelo, não, eu ia dizer aqui pela zona de rebaixamento, a gente estava brigando aqui pela Sul-Americana A gente estava aqui entre o Ceará e o Atlético ali ó, a gente foi muito bem nesses dois últimos vezes Estamos aqui em quarto colocado ali com 32 pontos Se a gente vencer a equipe do Palmeiras, o Bahia e o Flamengo se perder, a gente assume a ponta da tabela Então, vamos com a manhã ó, temos jogo ali contra a equipe do Vasco e depois temos dois jogos galera Aliás, mais três jogos aqui ó, que é mais um jogo pela Série A E temos aqui ó, as oitavas de finais aí ó, pela Copa do Brasil E é clássico galera, clássico mineiro aí ó, pelas oitavas Bora tentar a vitória aí com os últimos dias Aqui ó, nosso retrospecto contra a equipe do Vasco A gente tem dois jogos, fizemos aqui ó, nenhuma vitória a gente tem contra eles E a gente tem duas derrotas galera, contra a equipe do Vasco Então, a gente não vem vindo muito bem no retrospecto aí contra o time deles Aqui ó, a gente tá com o nosso time em reserva, eu vou manter esse time galera Porque ele é o reserva, mas vem jogando melhor que o time principal Então, vou manter esse equipe, já em vitória contra o Flamengo Então, bora tentar os três pontos A equipe vai lá pesado e pila lá atrás aí contra o time do Vasco Então, passamento ali ó, 0 a 0 ali contra o time do Vasco Bora ver se a gente sai daqui com esses três pontos contra o time desse ali ó Passamento 0 a 0, a equipe do Atlético vai perdendo por 12 a 0 ali ó Para o time do Fortaleza ali, e a 1 a 0 ali ó, para o nosso time Franchu Franchu, Franchu ali ó, abre pra cá ali contra o time do Vasco ali Vamos time, mais um zinho, mas não, nossa expulsa aqui ó Eric Felipe ali, nosso zagueiro que veio do time do Atlético Então, ele vai ter que tirar aqui um atacante Deixa eu ver aqui ó, se Vinícius tem finalização em resposta a velocidade de passe E vou deixar Vinícius por Renato Caizella, não sei ele, aí já ficou a dúvida aí ó Qual dele seria melhor a gente manter no time principal Eu vou manter Vinícius por que tem mais finalização Bora aqui ó, bota aqui esse Léo aqui na defesa Pronto, esse é o nosso defensor para a questão do jogo 1 a 0 ali ó, passamento ali contra a equipe do Vasco Pode ser mais o gozo nessa rata final do jogo É, a equipe do Atlético ali, terminou ali ó 3 a 1 ali para a equipe do Fortaleza E a gente aqui ó, estamos aqui com 10 finalizações contra 8 deles Pós-bola 63 contra 38 A gente tá pente Se a gente fizer mais o gozo aqui ó Já fica já um pouco mais ali melhor para a nossa equipe Então, bora para o segundo tempo 1 a 0 ali ó, contra a equipe do Vasco Pode ser mais o gozo ali ó 2 a 0 ali ó, Vinícius Poupa ali ó Mantei ele no time, ele mostrou ali esse vício 2 a 0 e 3 a 0 Sabe mais o gozo aqui ó Do nosso arcante ali Vinícius Poupa É galera, a gente tá indo muito bem aqui ó Com o nosso time É 0 ali, literalmente Que poderia ser facilmente o time principal Mas agora fazer um desacadinho no meu campo Aqui ó, Lucas Silva E deixa eu ver mais o que eu posso fazer Eu acho que é só essa mudança galera Boa constante do jogo 3 a 0 ali ó Contra a equipe do Vasco A gente consegue aí ó Uma ótima vitória E nosso Fortaleza ali ó Passeou galera Literalmente passeou em cima ali do time No Atlético Mineiro Eu acho que ele foi totalmente com o time reserva aí ó Não deu Eu acho que não aí galera A gente tá aqui ó Tem aqui Xará, Cazares Edilson, Ricardo Bueno Tem Vitor, Fábio Santos Eu acho que é o time principal Não sei Aqui ó, a gente fez aí Uma ótima partida contra a equipe Do Vasco Nossa, cadê o nosso time? Aqui ó Que a gente venceu O nosso goleiro aqui Manuel Rolfo Muito bem Cristóvão Pélezal e Luiz Orego Nossa, nossa equipe ó Fez uma partida aí Muito boa 16 finalizações contra 12 dele Agora tem o jogo dele ó Pelas oitavas aí Da Copa do Brasil Vamos o time Bora tentar aí ó Essa vitória aí já E garantir já A nossa classificação Já nesse jogo aí Dentro de casa Contra a equipe dele O nosso retor-especto aqui ó Contra a equipe do Atlético A gente fez ali ó Tez outro gols neles ali Fizemos nove jogos Conseguindo cinco vitórias Eles conseguiram três Empatos Só teve um aqui Na partida A gente até que Foi muito bem contra eles Temos ali ó Duas vitórias a mais aí Do que o time Do Atlético Mineiro Então vamos com três aqui ó Eu vou manter a mesma equipe Vem vindo bem Então não temos muito o que fazer Aliás eu acho que eu vou aqui ó Será que ir com o Raniel Galera no ataque? Bora com o Raniel no ataque Bora ver Renato Cazé com uma opção Para o segundo tempo No meu campo Já sou um Fabricio A gente tá levando dois zagueiros No time Então é galera Esse é o nosso time Temos o Tone Crosse Com uma opção Mas tô confiante aí No nosso time Cazé Que vem vindo bem Nos últimos jogos Facilmente ali ó Zero a zero Contra a equipe Do Atlético Pode ser um a zero Ali ó Para a nossa equipe Ali 1 a zero Raniel aqui ó Entrou muito bem ali ó Facilmente aqui Já abriu um placar Ali para o nosso time Vamos time 2 a zero ali ó Contra o time deles ali Pode ser mais um Goazinho ali ó Pelas oitavas Da Copa do Brasil Mas não galera 1 a zero ali ó Contra a equipe Do Atlético Mineiro Aqui nesse comecinho De jogo Bora ver aqui ó A gente tem ali Nove finalizações Contra a sete Posso parar ali 54 contra 46 Estamos bem aqui No jogo Aqui ó Nosso meu campo Não está cansado Então Bora pro segundo tempo 1 a zero ali Contra o time deles ali Pacilmente E eu acho que eu vou fazer Aqui ó Já dei ali 11 a 12 finalizações Bora fazer uma mudança Bora aqui ó Com o Lucas Silva Temos o Lucas Silva Temos aqui o Rodriguinho Aqui ó Para o ataque Mas não Eu vou mudar aqui O meu campo Bora com o Lucas Silva Ele tem aqui ó Desarmes Tens 49 Desarmes Já o Dizum Tem 53 É um jogador Mais de marcação Mas estou confiante Bora tentar aí Com essa substituição Aqui ó Esse Atlético Mineiro Joga no B Também aqui Facilmente no jogo Eu vou fazer uma mudança Já aqui ó Vou aqui com o Leo Esse Leo joga pela direita Não Já pela esquerda Então Bora com o Leo Nesse jogo Vou tirar aqui ó Tem desarmes Ele tem 63 Desarmes Tem 42 Desarmes Esse aqui tem 32 Então bora com o Leo Aqui ó Na defesa ali No lugar dele Galera Eric Felipe Então Bora pro restante do jogo 1x0 ali ó Contra a equipe Do Atlético Mineiro Passa o jogo Em casa ali ó Contra o time deles Beleza Começamos bem Jogo do Leo 1x0 contra eles Victor tem 1x6 Nossa Manual Defendeu muito hein Galera Eleita aí ó O melhor em campo Não Mas teve aqui ó Lucas Romero Também que jogou muito bem 9.9 ali O desempenho aí Do nosso Valente Agora temos um do Leo Aqui ó Contra o time do CSA Porque ela seria A gente com uma vitória A gente está ali ó Em segundo colocado ali ó A dois pontos Da liderança do campeonato Então Temos um desfalque ali Foi expulso o nosso Eu vou com o time principal Galera Vou com o time principal Porque o time reserva aí Vem sendo mais decisivos No time No campeonato Então Eu vou deixar o time principal Para os jogos ali Mais ou menos E o time reserva Para os jogos E mais difícil Porque eles vem vindo muito bem O ataque Vem esses poucos E ranel Eu vou manter Deu muito certo Esse último No último jogo E Não Vou dar uma chance aqui A Renato Kazele A gente tirou ele Do time Que Eu considero agora Também o time principal Então vou manter assim Tony Kroos Lucas Romero E eu acho que eu vou aqui Com o Lucas Silva Galera Joga pela esquerda Lucas Romero tem desarme Pass A gente precisava aí Tem volante que tenha desarme Pass Tem aqui ó Tem desarme Pass Esse Edson Silva Que vem da nossa base Então Bora dar essa chance aí Vou deixar a Lucas Romero aqui Aliás Deixa eu ver aqui ó Vou tirar então O defensor Vou tirar aqui A gente não vem com dois defensores Nessa equipe Então ele vai ter que tirar o meu campo Um ataque Vou tirar um ataque Aqui ó Com a Romero aqui com opção Qualquer coisa A gente coloca ele aqui No lugar desse Edson Capitão Claro que vai ficar aqui ó Com o DT Aqui nosso capitão E esse nosso time Equilíbrio pesado E pela lá atrás aí ó Contra o time Do CSA O jogo Fora do caso É passamento ali ó 0-0 2 finalizações 3 jogos Tá passamento ali ó Bem equilibrado aí Contra a equipe Do CSA Vamos Me abriu pra cá Que ó Nesse primeiro tempo Mas não galera 0-0 Contra a equipe Do CSA A gente Nossa É este ano melhor galera Finalizações Ele é 8 Contra 6 Possa bola aqui Estamos ali 1-60 Contra 4 É mais Finalizações É o que conta Quem fizer gol Primeiro Sai ali na vantagem Eu vou manter assim A gente Tá jogando Vem lá Nos jogadores Não tá cansado Então Bora pro segundo tempo 0-0 Ali ó Contra a equipe Do CSA Vamos O time tentado Desse pra cá Que é 1-0 Renato Já começamos Bem aqui Nesse segundo tempo Contra o time O Atlético Vai perdendo novamente Agora conseguiu um empate Contra a equipe Do Corinthians A gente conseguiu Também ali ó Vem empatando Facilmente Bora fazer uma mudança Bora tirar aqui ó Bora tirar Tony Kroos Bora com o Lucas Possível aqui na Valencia E também Na lateral Vou manter o ataque Pra corneia aqui ó Nesse instante do jogo 1-1 contra a equipe aqui ó Do CSA E sim Nosso retrospecto também ó Não é muito boa Pela série A gente Mais empata Quando consegue a vitória Então ali ó 1-1 Passa Minha Tem a 2 É uma ali ó Contra a equipe Do CSA Aqui ó Vinicius Popo aí ó Que viveu muito bem Nesses últimos jogos aqui 3 aça Aliás 3 aça Mas eu gostei Aqui ó Para que o top Lens Esse galera Conseguindo a vitória A equipe do Atlético Mineiro Perde novamente Agora ali Para a equipe Desde aqui Nossa O CSA Quase que consegue o empate Galera Aqui ó Tem aqui o desempenho Do time Desde ali E o nosso desempenho Claro aqui ó Manoel Rolfo Estelão Batuação 6.8 Dudu Foi bem Tonecrosion 7.6 Foi bem Na partida Renato Cazé também Aqui ó Jogo bem Jogo bem Aqui Nosso atacante Ajudou ali No começo Da partida Para nosso time Então Agora temos O jogo de volta Contra o time Do Atlético Então Bora com o time Aqui ó Reserva Contra o time Dez ali Reserva Contra eles aqui E deixa O combatedor Nosso capitão Eu vou manter Aqui com o Lucas Romero Cadê Galera Então Já com uma opção Aqui Lucas Silva E É Esse Vai ser o nosso time Deixa eu ver Aqui o desempenho Aqui ó Do nosso garoto Que estreou Né galera Deixa eu ver Aqui se for estrear Dele Ou não Já tenha feito Outros jogos Então Foi bem Galera 7.2 Aqui ó Foi a melhor Partida Dele aí Nosso Reduxo Aqui ó Que veio ali Da nossa base Temos aqui O Shell Também Que é outro Jogo Nossa base Provavelmente Eu vou emprestá-lo Galera Temos aqui Gabriel Brasil Que também Vem da nossa base E olha A garota Subindo A gente Tô investindo Mesmo No nosso Na nossa base Então Eu vou manter Esse time A gente foi muito bem Ou a gente Até aqui Poderia Aqui ó Tá um pouco Mais de força Para essa nossa Defesa Então E colar Aqui no meio Campo Dedé Como opção Para o segundo Tempo É galera Deixa aqui ó Dedé Aqui como opção No lugar Aqui desse Fabrício Deixa aqui ó Como opção Aqui Temos Dodô Temos Oregoela Bora levar Oregoela Vou manter Dodô Aqui Como opção No ataque Bora com Raniel Aqui no ataque Então Vou manter A mesma Tática Então Bora lá Para esse Primeiro Atletico Aqui ó Zero a zero Parcialmente Contra a equipe Do Atlético Miner Nossa Uma Zero Aqui ó Xara Que já abre Para cá Empata A partida Aqui no agregado Ali ó Mão Contra a equipe Do Atlético Mineiro Parcialmente Demos aqui ó Três E este time Muito melhor Seis contra quatro De nosso time Para o segundo Empate Ali ó Para a nossa Equipe Ali Nossa Dois A zero Ali ó Para a equipe Do Atlético Mineiro E a gente Parcialmente Estamos sendo Eliminados Pela Copa Do Brasil A gente Mostra Com o empate Aqui ó Com o Sassá Ali Dois a dois De um agregado Ali Contra eles Vamos time Tentar fazer Mais um golzinho Nossa Eu trouxe Sassá Eu nem tinha visto Isso aqui ó Vamos lá Com o Vinicius Popo Nesse segundo Tempo Ele fez gol Mas ele não Viveram muito bem Nos últimos Nossos jogos Não Aqui Deixa eu ver Aqui Nosso Volante É Vamos até Assim Bola Para esse segundo Tempo Ali ó Dois a um Contra a equipe Do Atlético Mineira Vamos time Tentar fazer Mais um golzinho Aqui ó Para garantir Nossa classificação Para essa próxima Foz Bora fazer uma mudança Galera Bora aqui ó Cadê a lei A lei do ex Que não Funciona Porque Eric Felipe Acabou de sair Do time Do Atlético Bora fazer uma mudança Aqui ó Na balança Galera Será que A gente Terá deixado Isso aqui ó Ele é um jogador Mais defensivo Então Eu acho melhor Não Eu acho melhor A gente deixar Assim mesmo Bora com Renato Caizé Aqui ó No ataque Bora para o resto Do jogo Quatorze Contra quatorze Ali ó De finalizações Contra a equipe Do Atlético Pode ser aqui ó O gol Da nossa Classificação Ali Dois Nossa galera Três a um Ali ó Para a equipe Do Atlético E Isso um gol Ali para Nossa galera É Ele deixou Para vencer A gente aqui ó Dentro de Gasamejo Ali A gente Faz muito mal E eu estava Muito confiante Que a gente Ia conseguir A classificação E a gente Raikobo Que ficamos ali Pelo meio do caminho O Atlético Elimina ali A nossa equipe Então o nosso foco Total aqui ó Vai ser pela Série A E também Pela Libertadores A gente está aqui ó Na liderança Nossa Eu nem tinha visto aqui ó A gente venceu ali O jogo Com certeza Assumimos aqui ó A ponta da tabela ali Com 38 pontos Então bora tentar Manter esse retrospecto Agora tem Briga direta aqui ó O líder contra o vice Líder aí no campeonato Então bora tentar vencer Para ficar um pouco Mais de uma nova vantagem Ali no campeonato Agora tem um jogo Contra a equipe deles Depois temos um jogo Contra a equipe Do Boca Juniors Pela Libertadores Então Eu vou com o time Nossa Agora eu fico em dúvida Se eu mantenho o time Reservo Ou vou com o time principal Eu vou com o time Principal Vou com o time principal Porque No próximo jogo A gente vai com o time reserva Porque Estou mais confiante Em Jogos aqui Eliminatórios Então Deixa aqui ó O time principal Eu encontrei eles Com a opção Que eu vou deixar aqui Esse Esse Bruno Aqui Esse Fabrício Bruno Aqui E Bora ver Que a gente pode fazer O ataque Eu vou manter Esse Agora aqui no meu campo Eu vou com Rodriguinho Cadê aqui ó Rodriguinho Só um tempinho Que não entra aqui Nosso time principal Vou deixar aqui uma opção Aqui Esse Marquinhos Gabriel E Deixa eu ver Uma clipa A gente pode fazer Aqui É Essa nossa equipe Tá dando uma olhada Aqui ó Pra gente Ver Se a gente Vai fazer Mais uma mudança Mas não Vou manter assim Com o capitão Vou deixar aqui ó Com o Leo Vou deixar aqui Leo Com o nosso capitão E Deixa eu ver Mais que É Só isso Batedor de foto Deixa aqui ó Com Embora Para as tantas Aliás Deixa eu ver Com todo o Necrois Para o nosso Tanto do jogo Aliás Para esse primeiro tempo Ali ó Contra a equipe Dubai ó Passa de uma interna Zero A gente tá indo bem 3 finalizações Ali ó Contra nenhum Ali do time Do Bahia 1 a 0 Tô Necrois Aqui ó Abre a placa Aqui nesse comecinho Do jogo Contra o time Contra o time O Atlético Cadê o Atlético O Atlético Vai vencendo ali 1 a 0 Contra a equipe Do Santos E é 2 a 0 Isso aqui ó Vinicius Popo Ali faz mais um uso Ali para o nosso time Então Passa de meta Que nós estamos Ali garantindo Nossa liderança Aqui do campeonato Então Bora aqui ó A gente Nesse segundo tempo Você vai Pode sair Mais um uso Imagina Aqui ó Até finalizações Contra set Eles ali Possa Bora também É nosso Então Bora lá Para esse segundo tempo Estamos nos indo Muito bem ali nesse Jogo ali ó Contra a equipe Do Bahia Galera Então Bora aqui ó Fazemos uma mudança Aqui ó Aliás Fazemos uma mudança Aqui ó Vamos fazer uma mudança Com o Jatos Aqui no meu campo E na lateral Eu vou manter A defesa Também Vou manter Para mandar um ataque Bora com Renato Cazinha Aqui ó Vamos mandar aquele Ranel E para Mais tempo De jogo ali Contra o time Deles ali 2 a 0 Contra a equipe Do Atlético C Galera Conseguimos aqui ó Mais 3 pontos Ali ó Pela série Do Campeonato Brasileiro E o Atlético Também Venceu ali ó Por 2 a 0 Ali contra a equipe Do Santos Essa é a mesma coisa Aqui ó Para o nosso time Foi aqui ó De Rodriguinho Galera Deixou o dedo Aqui na partida Tony Kroos Vinicius Poupu E Rodrigu Na partida Mantemos aqui A ponta da tabela Próximo vídeo Temos 2 jogos Aliás galera Eu jurava aí ó Que era Ida e volta Mas não Já final aqui ó Da Libertadores Bora tentar Dar o nosso título Ali ó Pela Libertadores Contra a equipe Do Boca Juniors No próximo vídeo Vai ser bem difícil Bora tentar aí Essa vitória Ali contra o Tinez Nosso objetivo Aqui ó Pela série Aqui a gente Conseguiu aqui Assumir a liderança Aqui do Campeonato Estamos ali com 41 pontos O Grêmio Na nossa escola Ali com 39 pontos É Não estamos muito Safe ó Na liderança Do campeonato Então no próximo vídeo Bora tentar essa vitória Contra o Tinez Do Boca Juniors E garantir Nossa vaguinha ali No Mundial de Clubs Galera Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo até já A vocês Escrevam no canal Deixem o seu like Compartem na rede social Para todos os inimigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo